Para a gente mostrar duas espécies de cobras diferentes, não, corais, duas corais. Essas cobras, elas são muito parecidas, mas existem muitos mitos sobre essa serpente. Aqui está a falsa coral, essa daqui é a falsa coral e essa daqui é a coral verdadeira. Vamos tirar aqui alguns mitos desses animais e identificar. Como você pode identificar quem é falsa e quem é verdadeira? A falsa coral, ela tem aí a cabeça, a cabeça da falsa coral é uma cabeça maior. Deixa eu levar mais para a próxima câmera. É uma cabeça que vem preto e vermelho. Ela não tem branco na cabeça e é uma cobra, o olho dela é maior, a barriga é branca. Então aqui está a falsa coral. Agora vamos para a coral verdadeira. A coral verdadeira, ela tem, ela traz branco na cabeça. Deixa eu voltar que ela pode querer investir, não investir em uma cobra dessa. É quase fatal, ó. A verdadeira, ela tem branco na cabeça, vê aí, ó. Ela tem branco na cabeça. O olho da cobra é muito pequeno e a barriga dela, o ventre dela é da mesma cor do espinhaço. Ou seja, os anéis fecham ele fora a fora. Então está aqui a coral verdadeira. Essa é a coral verdadeira e essa daqui é a falsa coral. Elas são as cobras, para quem conhece, no meu caso eu conheço o animal, então identifico com facilidade quem é verdadeira e quem é falsa. Mas as cores, os vermelhos são os mesmos, as manchas pretas e brancas são as mesmas. Então está aqui, dois serpentes que, uma causa acidente, que essa daqui, se for o caso, muito difícil também, a coral verdadeira causa um acidente. A maioria dos acidentes registrados no país com essa serpente é criança e bêbado. Porque essa cobra, ela tem que morder e segurar por um bom tempo para poder inocular veneno. Caso ela te morde e você puxar a mão rápido ou o pé, ela não vai inocular veneno, devido às dificuldades de presa que essa cobra tem. Então está aí as duas cobras, cobra coral, falsa e verdadeira. Totalmente diferente, a cabeça dessa é bem maior, a cabeça é bem maior, a cabeça dessa é pequenininha. A forma de se livrar do agressor são as mesmas, veja que se você for forçar alguma coisa na cabeça, ela fica tirando a cabeça do local, ela está com medo. Do mesmo jeito é outra aqui, ela parece que vai se armar para um bote quando você vai provocar o animal. Então, outra coisa, não mate esses animais, porque cada animal desses tem sua importância na natureza. E está aqui quebrado mais um mito com o Haroldo Bal, o rei das serpentes, quebrando mitos sobre as cobras corais. Pronto, pode parar esse vídeo aí.